Amor 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 Amor, eu só tenho que ir embora para a minha vida Eu quero um filho de mim, eu vou com o outro bem Eu vou com a minha vida, eu vou com a minha vida Eu vou com a minha vida, eu vou com a minha vida Que tomei o meu bem E eu vou com a minha vida Se eu falo onde o seu tom vai debaixo do seu eleão Não, não vai saber o que fazer quando acertei Bater um silêncio pra dev panelar Se eu falo onde o meu, não vai de Birdão Não vai saber o que fazer quando acertei o tempo E o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que me quer Esse vinho não mata essa sede Sem que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E o silêncio traz a minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós A música mais tocada do Brasil Há dois meses Mas hoje não tem ideia aqui em Curitiba Quem tá feliz, joga mais ao grito aí Repara minha palma então assim agora que é só vocês Enche o peito de ar Capricha Curitiba assim Quero ver assim Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer